Quem exige o controle da eficiência energética pode contar com tecnologia em combustão da Control. O SMB300 é um sistema de medição de biomassa que proporciona a gestão efetiva das variáveis que influenciam na combustão. Agora você vai conhecer as principais configurações do SMB300, que podem deixar a sua fábrica ainda mais eficiente. O painel de controle apresenta graficamente os indicadores de processo, de forma precisa e com fácil interpretação. O painel de controle é dividido em 10 principais indicadores. Tempo real, tendências, barras, análise de eficiência, relatório, calibração, turbo gerador, análise turbo gerador e relatório turbo gerador. Na tela de tempo real é possível acompanhar de forma instantânea a imagem em 3D do perfil da biomassa que está na esteira e a sua velocidade. Rapidamente também é possível acompanhar em tempo real a vazão volumétrica da biomassa, a vazão massica, a densidade da biomassa e a qualidade de sinal. Ainda na mesma tela pode-se verificar a pressão do vapor e a vazão do vapor. Somando com a coleta de dados de vários gases como oxigênio e CO2 durante o processo, é possível calcular de forma precisa a eficiência na caldeira. No gráfico de tendências, depois de determinar um período de tempo, o software analisa automaticamente a eficiência e a umidade da biomassa. A seguir, temos a tela de tendências onde se faz o acompanhamento de todas as variáveis medidas pelo SMB300. Após escolher as variáveis e selecionar a data de início e a data final, é apresentado um gráfico de desempenho. Se for necessário para a identificação de problemas, é possível dar um zoom sobre o gráfico para analisar um período específico. Depois, temos a aba Barras, onde também é possível analisar todas as variáveis por dia, mês ou por período específico, dependendo da necessidade. A tela seguinte é a de análise de eficiência. Essa análise é importante para a verificação de eficiência da biomassa e ajuda a planejar a compra da biomassa de novos fornecedores, sabendo qual é a mais econômica. Depois de realizado o teste, o software gera um demonstrativo com eficiência, classificação energética, o perfil da distribuição da qualidade da biomassa e a relação de vapor gerado por biomassa consumida. Na tabela Eficiência Média – Período, temos a data do teste, a umidade da amostra, o combustível e a caldeira. A seguir, temos a aba Relatório, onde é possível analisar o preço pago pela biomassa por faixa de umidade em um determinado período de tempo. O sistema gera automaticamente um arquivo em PDF com todas as informações necessárias para o gerenciamento, inclusive com o custo do vapor produzido. Nas abas de calibração e parâmetros, é possível realizar os ajustes que determinem maior produtividade à fábrica, melhorando a eficiência da caldeira. As caldeiras que possuem turbo gerador também podem ser analisadas com o SMB300, inclusive com demonstrativos do custo instantâneo do megawatt gerado pela caldeira e o vapor produzido no escape ou na extração da turbina. A análise e os relatórios do turbo gerador funcionam da mesma forma que as análises de eficiência e relatórios apresentados anteriormente, com demonstrativos de custos fixos e variáveis da caldeira, que ajudam a melhorar a eficiência instantânea do turbo gerador. Com o SMB300, a sua fábrica pode ficar ainda mais eficiente. SMB300 da Control, para o controle energético de caldeiras. Control, tecnologia em combustão. SMB300 da Control, tecnologia em combustão. SMB300 da Control, tecnologia em combustão. SMB300 da Control, tecnologia em combustão.